Salve, mitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Pup de meu malvado, maldoso, maléfico... É isso aí. Bom, eu não conheço esse canal, foi um dos mitos da Twitch que me pediu num sorteio, né? Se você não me acompanha na Twitch, o link tá na descrição, tá aparecendo aí agora pra vocês também, tá? O nome do canal é Terráquio C404, tá bom? Vou conhecer agora o Pup que esse canal fez, se vocês quiserem mais vídeos desse canal, caso eu goste desse vídeo também, né? Se for um Pup legal, que vai me fazer rir pra caramba com vocês, me estarei fazendo outras vezes se vocês quiserem, tá bom? Então bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre, para vocês verem as minhas reações, bora ver se eu vou me inscrever, se eu vou gostar desse conteúdo aí, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like, bem esperto, pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia, hein? A reita, essa poderosa Black Sharks tá aqui, ó! Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, vai nadar com tubaramba! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu! ALECHANDREMARIA! ALECHANDREMARIA! ah oi mãe só liguei pra dar rolar fique sabendo mãe que eu vou fazer muito sexa e aí banco banco do banco Ex-Lemon Bror O pão do garofa O garofa O garofa Oxe É um pequeno papo para um papo Mãe, um dia eu vou viajar até a lua Mano, vai pro poder Que isso? Coitado E aí? Aonde? E aí? VETO! Eu tenho uma demama pra uma seta Onde ele é seta e magnição E aí? VETO! Sou eu Porque eu como piranha com magnitude! Oxe Eu só preciso do dinheiro do pão Uau Excelente apresentação Eu quero ver esse pau Ah, claro que verá, vai ver sim Que isso? Assim que eu conseguir O quê? Não tem pau Pra tu ver, né? Olha, gru gru Existem muitos vilões novos por aí Mais jovens do que você Mais postos do que você Com aquele rapazinho lá fora chamado Vemado Ele roubou a pica Caraca, beleza? Como é que tá a panela? Beleza? Que tesouso! Ooooo Caraca, amigos! Como estão? Tranquilos? Cala a boca! E aí? Eu tô pegado? Não! Eu não tô, não! Um pouquinho Oi, senhorita Red Voltamos! O que você colocou na minha mesa? Uma bota! Então como foi, meninas? Venderam nossas cocotas? Vendemos 43 capivara Capivara Você fala como se tivesse sido um uau Olha pra minha cara As pensadas vão tomar o quê? Que isso, mano? Mas é pra comer, mano? Eu, 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 eu! O senhor teve um programa de sexo VAMONHA É um pau quebrado Eita O negócio é o seguinte É que eu me sinto muito Desenho desde que dei Como se meu corpo fosse um buraco Isso pode ser preenchido por sexo A senhora é uma ideia em Sua rosto é como um couro É, acabou O que é isso? Porra Caraca, mano, é muito zoado, cara Caraca, assim, alguns acontecimentos foram muito rápidos Fala muito rápida, pá Mas eu sei que Pupin é desse jeito mesmo Por isso que se chama Pupin Enfim, cara, eu gostei aqui da montagem, ficou muito boa E, cara, eu não conhecia esse canal, como eu falei pra vocês Mas eu gostei aqui da montagem dele, foi muito legal Vou me inscrever no canal do cara Bom, vou dar uma moral aqui pra ele Deixa meu like Me dá uma inscrição aqui pra ele, tá? E é isso aí Bora apoiar o trabalho do cara aqui também, beleza? Já sabe como é que funciona Se quiser mais vídeos desse canal Deixe nos comentários Que eu estarei vendo com vocês, tá bom? Eu sei que tem gente que gosta de Pupin Já tem um tempo que eu não assisto E esse daqui foi muito bem bolado também É, meu avalado favorito Esse filme eu não lembro se eu já vi Ou se eu vi Eu não tô... Cara, eu não tô lembrado se eu vi esse filme, cara Eu acho que eu vi Mas eu parei em alguma parte Eu não vi tudo Eu acho que eu lembro do início Mas eu não lembro de todo o filme Mas de qualquer forma Até onde eu vi aqui Deu pra pegar as referências Algumas coisas que apareceu Foi muito engraçado E é isso, gente Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o meu reaction Vou ficando por aqui E antes disso aí eu quero deixar Um agradecimento a vocês que são membros do canal Que tem apoiado o meu trabalho diretamente Me dando ânimo e forças Para trazer vídeos pra vocês De segunda a sexta-feira Ou no caso de um A dois vídeos por dia Eu tô fazendo um esforço pra trazer dois Mas se não der É um vídeo E é isso aí, tá? Foda E é claro, deixar também Um agradecimento a vocês que é inscrito no canal Que também me dá o seu apoio Com like, compartilhamentos e comentários E a galera da Twitch também Que me acompanha lá Ou é inscrito, segue Enfim, vocês que me ajudam De toda forma possível Muito obrigado Pelo ânimo e pelo apoio Vou ficando por aqui Só aguardar mais vídeos Até a próxima E valeu Bochecha de nós tudo Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso É gostoso mesmo? Alexandre Maurya Aaaaaaah